Deixa eu começar logo o programa da comunidade mandando um beijo pra Thalita, é Thalita Gato também ela? Thalita Moronha que tá fazendo aniversário hoje E o Otávio Gato que também tá fazendo aniversário hoje Eu quero só ver se desses dois aniversários não vai cair um bolo pra mim, hein? Eu tô logo avisando Vamos lá você que tá aí do outro lado, Gisele, já que você está com a mão aí na operação de áudio, nos botões Acha o botão da sirene aí, Gisele Achaste direitinho Isso! Juscelio Paiva vai trazer informações pra gente Ele também estava na Delegacia Geral hoje cedo, onde várias apresentações aconteceram ali na Delegacia Geral E Juscelio Paiva vai trazer pra gente mais prestação de contas da Polícia Civil e Investigação Policial Coloca na tela, Juscelio O DENARC, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, realizou a prisão de três pessoas da mesma família No município de Itacoatiara, região metropolitana de Manaus Eles atuavam de acordo com as investigações da Polícia Civil Produziam a droga no município, distribuíam para pequenos traficantes do município E também realizavam a venda aqui na capital Quem vai explicar melhor é o delegado titular do DENARC, Thiago Tenório Esse trio aí, um trio de criminosos traficantes locais lá de Itacoatiara Fazia a compra de drogas de outros traficantes de lá Faziam o plantio da droga lá no interior de Itacoatiara E depois faziam revenda, tanto pra cidade de Itacoatiara Como também faziam transporte pra Manaus Eu quero ressaltar apenas que na casa havia duas crianças Inclusive uma amamentava O absurdo desses traficantes aí é deixar as crianças inclusive perto da droga Demonstra aí uma vida miserável deles E falta de respeito total para as crianças que eles têm O DENARC também realizou a prisão na última terça-feira Desde que aparece nas imagens é o Raimundo José Santos Pinheiro Ele foi preso em um sítio no bairro Tarumã Com aproximadamente 10 quilos de entorpecente De acordo com as investigações, o sítio pertence a um traficante de uma facção criminosa Que atua aqui na capital Delegado, é isso mesmo, ele atua além desse traficante Conseguiu fugir, mas a polícia está no encalço? O traficante é o João Gordo Ele está fora do estado, mas já fizemos a preventiva dele O pedido de prisão preventiva Agora esperar a justiça analisar nosso pedido Com certeza vai ser decretado, porque existem muitas provas contra ele Esse trabalho é um trabalho de mais de 20 dias de trabalho do DENARC Através de monitoramentos e investigações de campo Chegando à conclusão de que há uma organização criminosa Ligada àquela FDN, à facção Família do Norte Tanto é que na casa, lá no sítio do João Gordo Onde havia maior quantidade de droga Tinha também uma bandeira do Compensão O time do Zé Roberto da Compensa, o traficante que encontra-se preso DENARC então agora com esse pedido de prisão preventiva vai aguardar a justiça E nós já estamos monitorando aí os foragidos e vamos prendê-los em breve Muito obrigado ao delegado, os três suspeitos presos em Itacoatiária permanecem à disposição da justiça do município E aqui na capital o Raimundo José será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva, vamos lá minha gente, são 12 horas e 27 minutinhos Rapidamente vamos falar de carnaval, saber como é que estão os preparativos aí para o carnaval Ontem foi o último ensaio técnico do grupo especial A gente acompanhou, viu como é que estava e tal e tal Todo mundo já está aquecido para fazer os desfiles das escolas de samba Que já começa agora sábado Coloca na tela para mim A primeira escola da noite foi a Primos da Ilha, que trouxe uma comissão de frente que chamou a atenção Com a evolução correta, passou pela Avenida Com Calma, dando atenção a toda a plateia A agremiação traz como tema a mulher, nada mais justo depois de ter uma à frente da escola A mulher que vem em busca dos seus direitos, das suas conquistas E eu estou muito feliz em fazer parte de toda essa história Depois foi a vez da gigante da zona leste de Manaus a descer a Avenida do Samba Com o enredo que falava sobre paz no trânsito, a grande família trouxe na comissão de frente um grupo Que apresentou uma coreografia bonita e sincronizada Sábado, dia 6, exatamente às 2h40 da madrugada Pode esperar que a grande família vai mostrar um grande espetáculo na Avenida Os ensaios técnicos servem para detectar possíveis falhas na apresentação das escolas antes do carnaval oficial Mesmo não apresentando carros alegóricos e fantasias As escolas conseguem uma grande interação com o público Que fica na lateral, prestando atenção a todos os detalhes Detalhes que fazem toda a diferença para os jurados na hora da apresentação oficial Mas que para os foliões é só festa Todas as escolas são maravilhosas A escola da grande família dá pulso no meu coração Vitória Regia, com certeza A terceira escola da noite foi a Vitória Regia A verde e rosa da Praça 14 de Janeiro entrou na Avenida esbanjando alegria e samba no pé A comissão de frente mostrou um pouquinho da surpresa que a escola vai apresentar no sábado Claro, a nossa comissão de frente está bonita Na realidade, todos os nossos rios estão bonitos Eu tenho certeza que vai ser show de bola Até a letra do samba enredo já estava na ponta da língua da galera Enquanto a rainha comandava a bateria, os ritmistas marchavam pela avenida Eu estou em uma ansiedade sem fim Queria que hoje fosse sábado já, que esse desfile já estaria para as 14 de janeiro A segunda noite de ensaios técnicos acabou com a apresentação da escola de samba em dança de cigarros Palavra Eu falei que eu ia fazer de peruquinha o programa Tudo bem, demorei, mas eu fiz agora Olha só, minha gente, vamos lá Tá bom aqui? Isso, é uma coisa fashion Hoje começa o desfile das escolas do grupo de acesso Então coloca a ordem para mim Tradição Leste, Pichuna, Leões do Barão Açu Império do Mauá, Mocidade Independente do Coroado e Aviões do Parque E aí vai ter mais escola depois que a escola especial que começa na sexta-feira É isso, Ivan? Começa no sábado Quinta e sexta é grupo de acesso E sábado começa o grupo especial A pessoa sabe tudo de carnaval, devia ser bem informada Eu adorei meu look Eu acho que eu vou usar sempre Solta a música de carnaval Eu vou botar para você A gente volta amanhã Yee-ha!